Cara, a gente tá chegando perto da ilha, mano. Meu Deus do céu, até agora a gente não ficou em primeira pessoa. O que que tá acontecendo, Theo? Caraca, primeira pessoa! Ô, 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 primeira pessoa! Meu Deus, não, não, não. Tô em primeira pessoa, eu não acredito. Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, senão quando você desbloquear a skin do Deadpool, ela assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Jeffrey aqui. E gurizada no vídeo hoje é o seguinte, manos. Mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques que vocês podem estar fazendo aí no Fortnite de vocês. E também um específico que você consegue formar muito XP muito rápido no Fortnite. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem fazer esses glitches no Fortnite Battle Royale. Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueça de deixar o like, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. E não se esqueça, galera, bora chegar na meta dos 180 mil inscritos. Compartilhe o canal pra todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e é novo, se inscreve e já deixa o likeão. E comenta aí nos comentários o seu nick da Epic, qual plataforma você joga, pra você estar ganhando o pacote das Lendas Gloop de graça. Eu estou dando vários pacotes das Lendas Gloop de graça para os inscritos. Ontem eu enviei um presente de graça pros apoiadores da loja lá no meu canal secundário. Então se você ainda não me apoia na loja, velho, me apoia na loja com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram inscritos no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso, estou presenteando inscritos lá no meu canal secundário. Então se você ainda não é inscrito por lá, se inscreva lá no meu canal secundário, o link está aí na descrição. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, como no meu último vídeo mostrando a camuflagem de ônibus de batalha da skin do Deadpool, deu muito certo, a galera deixou muito joinha aí no vídeo. Eu trago para vocês mais um vídeo com o meu amigo Telfu. E aí, cara? Caraca, que susto, Yana. Você bugou, velho. Ao invés de você sair voando, você tipo só levantou, velho. O que você fez? Bom, rapaziada, o que vocês vão precisar fazer é o seguinte, galera. Vocês vão ter pegado o helicóptero, manos. E depois de vocês pegarem o helicóptero, é só a gente ir para a direção da ilha do lobby, manos. É muito simples. Vocês pegam, ficam dando nitro para o helicóptero ir bem mais rápido, que vocês vão chegar lá numa hora, o jogo de vocês vai bugar e a gente vai conseguir ficar em primeira pessoa. Bom, vocês podem colocar para correr automático, para vocês não ficarem precisando apertar para ir para frente. Mas vocês podem ir bem rápido utilizando o nitro do helicóptero. Cara, a gente está chegando perto da ilha, mano. Meu Deus do céu, até agora a gente não ficou em primeira pessoa. O que está acontecendo, Théo? Vamos embora, dá um boost aí, dá um boost aí. Eu acho que é o boost que está faltando. Bora, 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 estamos quase chegando. Caraca, primeira pessoa. Oh, 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 primeira pessoa. Meu Deus, não, não, não. Estou em primeira pessoa, eu não acredito. Olha a elice, olha a elice em cima, olha a elice em cima. Caraca, olha, mano, dá para ver a elice ali em cima. Ela vai se mexer na cabeça aqui. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Caraca, Théo, na moral, velho. Ó, se mudar de assento, fica em primeira pessoa. Bora fazer o teste. Bom, mas antes da gente fazer o teste, galera, deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal. Théo, você acha que a gente mudando de assento fica em primeira pessoa? Cara, está muito doido. Muda aqui só para você ver. Eu vejo através do helicóptero. Cara, mano, eu consigo ver até, tipo, a mão do personagem. Tipo, tudo aqui, os comandos, os botões e etc. Bora mudar de assento. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, e agora a gente vai ver como é que fica em primeira pessoa. Caraca, estou em primeira pessoa. Muito louco. Estão em primeira pessoa, mas eu não consigo ver, tipo, os braços da skin. Sim, é meio bugado, né? É. Ou aí, tipo, fica um círculo e dá para a gente conseguir ver através do helicóptero. Não, mano, muito top. Muito top esse bug. Galera, recomendo que vocês façam, porque é muito legal, velho. Ô, Théo, tem um heliponto ali embaixo, cara. Bora pousar lá, mano. Vamos lá. Ó, agora a gente já saiu de primeira pessoa. É verdade, a gente saiu da primeira pessoa, cara. Então, mas esse é um bug que vai vir já, esse modo primeira pessoa. Eles já estão tentando implementar, isso aqui foi só uma falha do local. Sim. Então é isso, galera. Como vocês puderam ver, a gente ficou em primeira pessoa dentro do helicóptero. E, Théo, você acha que tem algum outro lugar do mapa que dá para a gente ficar em primeira pessoa dentro do helicóptero? Ou até mesmo fora do helicóptero em primeira pessoa? Meu querido, eu só não acho, como eu tenho certeza. E tem um lugar totalmente exclusivo que dá para poder ficar em primeira pessoa, até mesmo fora do helicóptero. E esse lugar é... Uou, caraca, mano. Sério que dá para fazer ali naquele lugar, mano? É tão simples. Aham. Mano, então, galera, se esse vídeo tiver muito like, eu e o meu amigo Théo vamos estar fazendo mais um vídeo mostrando para vocês como ficarem em primeira pessoa no Fortnite Battle Royale. Seguinte, galera, agora eu e o meu amigo Théo vamos ensinar para vocês um bug de vocês entrarem para dentro da montanha do Fortnite. Lembrando, galera, eu não quero que vocês façam esse bug para vocês terem vantagem em cima do seu oponente. Muito pelo contrário, eu quero fazer esse bug para que a Epic Games remova o quanto antes. Então tá, galera, primeiramente, para vocês fazerem esse bug, vocês vão precisar de um helicóptero e vocês vão ter que vir aqui na região da gruta, galera. Essa daqui que é uma das novas regiões adicionadas no Fortnite. Vocês vão chegar aqui, não tem mistério, e vão descer aqui nessa região desse tubo de ventilação. Théo, precisa de ajuda de um amigo para fazer esse bug ou sozinho a gente consegue? Precisa, porque você vai chegar lá embaixo, você vai encostar lá embaixo, pode descer, pode descer à vontade. E o seu amigo, no caso, você vai ter que pular do helicóptero e ficar empurrando o helicóptero com o próprio corpo. Bom, Théo, o que a gente vai precisar fazer para entrar dentro desse bug, mano? Então, você vai parar o helicóptero aí embaixo, cara, e vai mudar de assento, você vai ficar parado aí, enquanto eu vou empurrando o helicóptero, até você parar lá embaixo. Tem que esperar ele parar, tem que esperar ele parar aqui, e eu já vou empurrando ele. Caraca, eu tô sentindo, eu tô sentindo ele vibrar. Nossa, tá indo. Ele tá indo. Caraca, ele tá indo. Théo, não me deixa lá embaixo sozinho, cara. Você vai ficar sozinho lá, cara. Não, velho. Nossa, você deu uma cabeçada aqui, velho. Quem foi isso? Ainda bem que você tá com esse capacete, não deve ter sentido nada. Eita, eita. Uh, o que que foi isso? Já era até pra você ter um problema, na verdade. Eita, uh, uh, uh. Entrei, entrei, entrei. Caraca. Não, 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 não. Não, o helicóptero tá saindo. Não. E você consegue me ver daí de baixo? Consigo, pô. Tá saindo sozinho de dentro do helicóptero. Caraca. Você tá nadando? Tô nadando dentro de uma água aqui, velho. Como assim, velho? Será que eu não vou morrer, não? Será que tem como dançar aqui dentro? Não tem como. Cara, é muito doido. Teo, você falou que era tudo escuro. Tudo, tudo, tudo. Olha, eu tô ouvindo a água de citar. Mas eu não preciso chegar aí porque tem uma montanha, cara. Ah, você também entrou? Não, aqui, ó. Tô aqui do outro lado. Ah, verdade. Ou você falou que aqui era tudo escuro, velho. Tá tudo iluminado, pô. Tá tudo iluminado? Tá tudo iluminado. Que é um bagulho bem bonito, velho. Eu consigo ver tudo. Literalmente tudo. Todas as montanhas. Tudo por dentro. Eu consigo ver até a torre ali de cima, cara. Que da hora. É, isso é uma coisa que o posto vai ter que tirar logo, né? Porque quem mais desse bug tá aproveitando e ganhando muitas partidas com isso. E isso não é nada legal. Mas será que tem como eliminar alguém daqui de dentro, velho? Eu não sei se tem como eliminar. Cara, vamos tentar. Eu vou trocar de time aqui e você testa comigo. Mas eu não tenho arma. Ah. Eu me matei de queda, não lembro. Beleza, beleza. Beleza. Ah, mano. Quando eu consigo... Mano, ele tá se movimentando em uma velocidade absurda, velho. Você não tá ligado. Ah, não tem como pilotar ele, não, velho. Cara, eu tô embaixo da ilha do Fortnite. Como é que eu não tô morrendo, velho? A última vez que eu caí aqui, eu morri, velho. Mano, será que tem algum mistério? Algum easter egg aqui por baixo? Vai que eu encontro, sei lá, o cubo gigante. Calma aí. Eu vou usar a tirolesa e vou tentar sair de dentro do bug, mano. Calma aí, calma aí, cara. Eu quero ver muito isso. Vem pra cá, vem pra cá, Theo. Vem, vem, vem. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mano, eu não consigo sair dentro da parede, velho. Da minha parede aqui me tá pano, velho. Eu não consigo chegar perto da tirolesa. Ai. Vai. Por que você tenta te explodir? Pera aí. Ó, tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Peguei a arma, peguei a arma. Vem cá, Theo. Vou tentar te matar. Você conseguiu? Ah, mas... De certeza eu consigo te matar, porque, veja bem, se eu der um tiro ali, ó, dá dano. É, dá dano ali na estrutura, olha. Beleza, vem pra cá. Tô aqui na C4zinhas. Você viu que eu posso clicar na C4 de te matar agora, né? Ah, eu morri. Uai. Morreu? Do nada eu morri, cara. Beleza. Como assim eu fui panido? Eu fui panido, velho. Como assim? O quê? Eu fui panido. No servidor? Eu, eu voltei pro negócio... Tu tá me ouvindo? É, a gente tá Discordia. Voltou pro lobby? Aham, voltei pro lobby. Falhou o lugar. Deixa essa parada no vídeo, velho. Você toca no início do vídeo. Eu fui panido, eu fui panido. Pra incentivar a galera a não fazer essa parada. Mas eu não tô brincando, valeu. Ah, mano, nem ferrando. É só reiniciar o lobby, pô. Eu tô zoando você, otário. Ah, vai se ferrar. Eu tô com a minha central. Te trollei, velho. Ah, sai fora, meu. Eu esperei você que tá pra falar. Bom, porque... Bom, galera. O segundo lugar pra vocês fazerem o glitch é novamente aqui na gruta, molecada. Mas pra fazer esse bug, você não precisa se armar bastante pra gente poder eliminar os caras que caíram por aqui. Que lixo, não tinha ótima, viu? Oi, a H140 de XP. Já começou já o bug? Não, não. Ainda não. Bom, galera. Pra vocês fazerem esse bug, vocês vão ter que vir aqui nessa região aqui da gruta, onde a gente encontra essa porta e aquela outra porta. Após vocês fazerem isso, quebrem essa torreta que fica aqui em cima. Ai, 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 ai. Quebrem ela. Calma, calma. Quebrei, quebrei. Quebrei, boa, boa. Ai, ai, eu tô tomando de outro cara. Corre, corre, corre daqui. O Brutus tá aqui. O Brutus tá aí. Bom, galera. Como vocês viram, a gente teve meio que um imprevisto, mano. Tinha muito inimigo aqui. Porém, a gente conseguiu deixar viva aqui essa porta e aquela outra porta ali, mano. O que vocês vão precisar fazer é o seguinte, galera. Vamos encontrar aqui um inimigo. Bora matar ele. Depois que vocês fizerem isso, galera, é só vocês entrarem aqui dentro e transformarem você em um capanga, mano. É só a gente aqui, ó, se transformar em um capanga e já era, mano. Depois que a gente fizer isso, a gente pega aqui o nosso inimigo que a gente eliminou e a gente fica abrindo e fechando as portas, mano. Ah, essa porta aqui tá quebrada, mano. Não tem como abrir ela mais não. Só dá pra abrir essa daqui, ó. A de cima ainda tá. Vocês vão ficar abrindo e fechando. E cada vez que vocês abrirem, vocês vão conseguir muito XP. Como vocês acabaram de ver, eu consegui 500 de XP, mano. Olha só, galera, é muito simples. Pô, mas essa daqui não tem o scanner, não. Só tem... Ai. Se você ficar varrendo eles e abrindo o baú, vocês também ganham XP. É? Bom, galera, como quebraram o scanner dessa porta aqui, mano, não vai dar pra ficar farmando infinitamente. Mas se vocês caírem aqui, vocês vão conseguir ficar farmando infinitamente o XP, beleza? Quando o seu bot for eliminado, é muito simples. É só a gente pegar e matar outro bot e ficar farmando XP, mano. Não tem mistério. Segunda vez aqui que a gente vai farmar com esse mesmo bot, conseguimos aí mais 510 de XP. É muito simples pra farmar os XP aqui nessa região, galera. Bom, galera, e é basicamente isso. Vocês podem cair aqui nessa região e farmar XP infinitamente. E eu recomendo que vocês façam isso por enquanto, enquanto a Epic Games ainda não removeu esse bug. E eu recomendo que vocês estão aqui.